Que morena tão bonita Foi a armadilha mais certa, pro meu chucro coração Foi a armadilha mais certa Pro meu chucro coração Um outro igual a mim, você não vai encontrar Porque eu tenho um coração, cheio de amor pra te dar Um outro igual a mim, você não vai encontrar Porque eu tenho um coração Cheio de amor pra te dar Cheio de amor pra te dar Cheio de amor pra te dar Eu sou um gaúcho solteiro, sou livre sem compromisso Eu querendo e tu querendo, ninguém tem nada com isso Uma paixão recolhida, carrego dentro do peito Tudo que é bom é difícil Mas se consegue com jeito Tudo que é bom é difícil Mas se consegue com jeito Um outro igual a mim, você não vai encontrar Porque eu tenho um coração, cheio de amor pra te dar Um outro igual a mim, você não vai encontrar Porque eu tenho um coração, cheio de amor pra te dar Mas cheio de amor pra te dar Cheio de amor pra te dar Tá cheio de amor o coração velho Eu sou um gaúcho solteiro, sou livre sem compromisso Eu querendo e tu querendo, ninguém tem nada com isso Uma paixão recolhida, carrego dentro do peito Tudo que é bom é difícil Mas se consegue com jeito Tudo que é bom é difícil Mas se consegue com jeito Um outro igual a mim, você não vai encontrar Porque eu tenho um coração, cheio de amor pra te dar Um outro igual a mim, você não vai encontrar Porque eu tenho um coração, cheio de amor pra te dar Mas cheio de amor pra te dar Cheio de amor pra te dar Que eu tenho um coração, cheio de amor pra te dar